Você não acredita, pedi uma roupa nova pra minha mãe, falei que precisava de uma calça. Sabe o que ela me disse? Que eu tenho uma perna e já tenho cinco calças. Ela simplesmente não me entende, eu preciso de uma calça amarela. Já devo ter falado umas mil vezes que é a cor da sorte. Pensa que adiantou? Que nada, minha mãe é muito chata com dinheiro. Para de rir, Joana. Que saco, viu? Tô falando sério. Não tem graça nenhuma no que eu falei. Continua zoando, vai? Que eu não te empresto mais nada, inclusive a calça. A calça é linda e eu a amei. Agora eu não sei quem é pior, você ou a minha mãe.